A sua força vem de Deus, amém? Enquanto muitos pensam que você caiu, Deus te fortalece. Enquanto muitos olham para a tua história, dizendo que ela chegou ao fim, Deus te dá um recomeço, aleluia! Então levanta a tua cabeça e começa a brilhar, porque Deus está restaurando a tua alegria nesta hora. Agora você vai dar a volta por cima, você vai vencer, porque Deus vai te surpreender no meio desse processo. A alegria do Senhor é a tua força e você está vencendo. Se você crer, em nome de Jesus declara, a alegria do Senhor é a minha força.